E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Estou aqui com mais um comparativo, já que vocês pediram tanto que eu comparasse o Motorola One Vision com o Moto G7 Plus Qual a melhor opção aqui pra você? A gente vai saber sobre isso ao decorrer do vídeo Então já larga o seu like aí, né? Larga o doce aí num like pra fortalecer e vamos lá Pois bem pessoal, então vamos lá começar o comparativo Vocês podem perceber aqui que são dois smartphones muito elegantes Com relação ao seu design, são construídos em vidro, porém tem uma pequena diferenciação entre um e outro aqui O Motorola One Vision tem um formato diferente de design, um gradiente diferenciado Já o Motorola Moto G7 Plus, você pode perceber que ele tem cor única, apesar de ser de vidro, também um vidro brilhante Os módulos de câmera é o que mais diferencia um smartphone aqui do outro, né? Como vocês podem ver, o Motorola Moto G7 Plus, ele tem um módulo circular, né? Típico dos smartphones da Motorola, que vocês já conhecem E já o Motorola One Vision tem um módulo mais discreto, né? Pra quem não gosta de causar tanto assim O Motorola One Vision é uma boa opção por causa do módulo de câmera que é mais discreto Mas enfim, são dois smartphones muito elegantes, de qualquer forma, né? Tem as entradas usuais também, né? Entrada no topo pra fone de ouvido, entrada pra alto-falante Que entrada, mano! Alto-falante, as teclas de controle de volume, tecla de bloqueio, liga e desliga Sensor de impressões digitais na traseira aí, como vocês podem ver Tem uma pequena diferenciação entre um e outro aqui Com relação ao alto-falante, enquanto o Motorola One Vision tem um alto-falante único Porém, com a tecnologia Dolby Atmos também O Motorola Moto G7 Plus tem alto-falantes estéreo e também traz a tecnologia Dolby Atmos Então, nesse caso, são smartphones que vão reproduzir som de boa qualidade Porém, o Moto G7 Plus leva um pouco mais de vantagem por ter alto-falantes estéreo Duas saídas de som A gente pode ver aqui também o selo do Android One no Motorola One Vision O que sugere que o smartphone vai receber pelo menos duas grandes atualizações do sistema Já o Motorola Moto G7 Plus, ele vai receber até o Android 10 Eu acho que é o suficiente, até porque hoje não vai faltar muita... Não vai ser tão decepcionante se o smartphone não receber uma atualização do Android Porque não tá mudando muita coisa, né? As atualizações do sistema não tá trazendo inovações, né? Coisas realmente úteis Mas, obviamente, que é bom, né? Os smartphones sempre se manterem atualizados com a mais recente versão do sistema operacional Na parte frontal dos smartphones, que vocês podem ver, são os displays deles dois Vocês podem notar uma pequena diferenciação entre um e outro aqui O Motorola One Vision tem um formato de cinema, né? Ele é meio comprido, como vocês podem ver Então, é uma tela diferente da maioria dos smartphones que você provavelmente já teve em mãos O Motorola Moto G7 Plus tem uma tela normal, né? Mas ambas aqui com resolução Full HD e também telas com do tipo IPS Então, a resolução, a qualidade das imagens exibidas entre um e outro vai ser praticamente a mesma Não tem nenhuma diferença aqui A grande diferença realmente fica por conta do formato da tela, como vocês podem ver Falando agora do desempenho desses dois smartphones, será que dá pra notar alguma diferença entre um e outro aqui? Bom, é muito difícil porque ambos estão categorizados na classe dos smartphones intermediários Premium Então, é muito difícil você perceber hoje uma diferença entre um e outro aqui com relação a desempenho Eu sei que ambos aqui conseguem rodar jogos nos mesmos níveis de gráfico O Motorola One Vision consegue rodar alguns jogos em 60 FPS ou em qualidade Ultra HD Mas isso vai depender muito do jogo que você gosta de jogar Mas uma coisa eu sei, os dois smartphones conseguem rodar qualquer tipo de jogo, né? Seja no nível baixo, médio ou alto em alguns casos Mas com relação ao desempenho dos dois smartphones, utilização no dia a dia de uns aplicativos, assim, nas transições Você não vai notar nenhuma diferença e vai ser muito difícil você notar alguma lentidão, algum lag Eu, por exemplo, já estou utilizando o Motorola Moto G7 Plus desde fevereiro e não notei nenhum engasgo aqui E os sistemas dos dois smartphones são muito semelhantes, como vocês podem ver Só há uma diferença aqui porque o Motorola One Vision vem com o Android One Mas as modificações, de forma geral, é exatamente a mesma para os dois smartphones São pouquíssimas modificações em cima do Android Vocês podem notar aí, por exemplo, se você já utilizou um Zenfone, um aparelho da LG ou um Xiaomi E for pegar um aparelho da Motorola, você vai notar a diferença de modificação Ele tem um Android mais parecido com o Google Pixel, que é o smartphone próprio da Google Pois bem, senhoras e senhores, agora vamos falar da câmera desses dois smartphones O que é que podemos esperar das câmeras desses dois smartphones? Olha só, hoje em dia vocês podem ver, né? Todo mundo quer um smartphone que possa instalar o Gcam Porque o Gcam faz a maior diferença, especialmente nas capturas Através da câmera frontal, no modo noturno Só o Gcam tem esse poder E as câmeras nativas dos smartphones, das fabricantes, não tem esse poder Então, neste caso aqui, somente o Moto G7 Plus suporta o Gcam O Motorola One Vision ainda não suporta Pode surgir uma versão aí que funcione de repente nele Mas eu creio que vai ficar um pouco bugado por causa do processador dele Que é da Samsung, né? O Exynos Inclusive, o Galaxy S10 tem já o Gcam disponível para ser baixado e instalado No entanto, tem muita limitação ainda e não funciona corretamente Então, se você quer um smartphone para exufruir ao máximo o poder de câmera do smartphone Nesse caso, você teria que optar pelo Moto G7 Plus Porque ele suporta o Gcam E o Gcam é animal, mano Bom pessoal, um outro ponto muito forte do Motorola One Vision É a sua capacidade, a sua bateria Inclusive, é uma bateria de 3.500 mAh Já o Moto G7 Plus é apenas 3.000 mAh E é uma das coisas que as pessoas mais criticam As pessoas que estão comprando o Moto G7 Plus estão falando muito mal da bateria Eu particularmente utilizo o Moto que ela drena muito rápido Mas nada comparado a um iPhone da vida, por exemplo Porque um iPhone, ninguém merece a bateria de um iPhone Mas no caso, poder de bateria Nesse caso, você teria que optar pelo Motorola One Vision No entanto, o Moto G7 Plus tem essa capacidade de apenas 3.000 mAh Mas ele vem com um carregador super rápido Mano, recarrega muito rápido Porque é de 27 watts Então, o Motorola One Vision pecaria nessa questão do carregamento Não é tão rápido quanto o do Moto G7 Plus De modo geral, pessoal, finalizando esse comparativo aqui Eu optaria pelo Moto G7 Plus por causa de alguns quesitos Que eu tomo como prioridade para eu colocar um smartphone como o meu principal O Motorola One Vision tem a memória UFC de 128 GB Que é o dobro de memória do Motorola Moto G7 Plus Mas eu priorizo o que em um smartphone? Captação de áudio, reprodução de áudio e câmera Como ele pega o Gcam, eu optaria pelo Moto G7 Plus por causa disso E hoje, para mim, 64 GB de armazenamento já é o suficiente Eu já vivi mais de um ano com um iPhone 7 de 32 GB Porque hoje tem a questão de salvar muitas fotos através do Google Fotos Que não ocupa parte da memória do smartphone Então, até aí, tudo bem Então, na minha opinião, para eu escolher, eu escolheria o Moto G7 Plus Então é isso, eu vou ficando por aqui Um grande abraço Não esqueçam do like Eu vou ficando por aqui Um abraço e até a próxima